Música Queridos, nós estamos numa conferência de avivamento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 ao versículo de número 19, eu confesso aos irmãos que, eu tinha preparado algo, mas quando estava ali, quando o pastor falou no começo do culto, irmãos, enquanto os músicos estão se preparando, vai buscando ao Senhor aí, Deus fez um negócio aqui dentro de mim, e falou, me direcionou para estar compartilhando com vocês nesse texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19, Nós bem sabemos, amados irmãos, que quando falamos de avivamento, nós entendemos e sabemos que, o verdadeiro avivamento é recebido através de oração, de igual maneira, o verdadeiro avivamento, ele é recebido através da unidade, da união da igreja, o verdadeiro avivamento, ele também é marcado pelo tempo de Deus, e não o nosso tempo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer que o tempo de Deus, pode ser hoje para a tua vida, de igual maneira, nós podemos dizer que também o avivamento verdadeiro, não vem da terra, mas vem do céu, e baseado nesta palavra, que o avivamento, que vem do céu para a nossa vida, é um avivamento abençoado, maravilhoso, eu compartilho esse texto com você, que diz assim, E chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas, E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porquê tu não revelou a carne e o sangue, Mas o meu Pai que estás nos céus, Pois também eu te digo que tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, E eu te darei as chaves do reino dos céus, E tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus, E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus, Repita comigo o versículo 19, fale após mim, E eu te darei as chaves do reino dos céus, E tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus, E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus, Rapidamente curve a tua cabeça Pai, Eu oro, Eu estou diante da tua noiva, Lavada e remida pelo teu sangue, Está aqui o texto sagrado, O texto bíblico, Senhor, uma vez mais, sou totalmente dependente da tua graça, Da tua ajuda, Fala com a tua igreja Pai, Não aquilo que nós queremos ouvir, Mas aquilo que o Senhor tem a falar conosco, Que esta palavra, ela possa produzir em nós, Frutos de mudança, Que o avivamento verdadeiro, Seja derramado sobre nós, E que nós possamos ser agentes, Instrumentos da tua parte, Para impactar esta cidade, Não só ela, Mas como toda a nação brasileira, Eu peço Espírito Santo, Fale ao coração deste povo, O Senhor tem liberdade nesta noite de atuar, Se porventura tem alguém que está aqui, Que ainda não se entregou a ti Jesus, Espírito Santo, convença esta pessoa, Fale ao coração dela, Aquele que está afastado, Distanciado dos teus caminhos, De igual maneira Espírito Santo, O Senhor tem liberdade, Atua no nosso meio, Faça grandes obras nesta noite, É esta oração que eu faço, Em nome de Jesus, Amém, amém. Antes também de entrar no texto, Um prazer conhecer esse adorador, Tão cheio de Deus, Do Espírito Santo, Que Deus continue te usando, Meu amado, Por onde quer que você vá, Quando eu leio o texto da Bíblia, E nós sabemos que esse texto, Quando Jesus estava na região aí de Cesareia, Quarenta quilômetros, Ao norte da Galiléia, A Bíblia Sagrada diz, Que Jesus começou a ter, Esse diálogo com seus discípulos, E Jesus começou a perguntá-lo, Perguntando, Dizendo, Ô gente, O que que o pessoal está falando, A respeito, Da minha pessoa por aí, Eu quero conversar, Vamos falar aí, O que que o pessoal está falando, Ao meu respeito, O texto que nós lemos aqui, Que alguns falaram, O Senhor, Estão lhe chamando, Que você, É, O João, O Batista, Outros estão falando, Que você é o profeta Elias, Outros estão dizendo, Que você é o profeta Jeremias, Ou algum outro profeta, E aí Jesus olha para eles, E fala, Tá bom, Isso é o que o povo está falando, Ao meu respeito, Agora eu pergunto a vocês, E para vocês, Quem eu sou? Talvez aquela pergunta, Ela foi um pouco direta, Ao ponto dos discípulos, Ficarem assim, Sem, Imediatamente ter uma resposta, Mas Pedro, Entre eles se levanta, E olha para Jesus, E diz, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho, Do Deus, Vivo, Jesus olha para Pedro, E fala, Pedro, Ó, Que resposta maravilhosa, Não foi a carne, Que te revelou, Mas foi o Pai, O meu Espírito, O Pai que estás no céu, E falo, Pedro, Sobre tu, Ou Pedro, Tu és pedras, E sobre esta pedra, Eu edificarei, A minha igreja, E as portas do inferno, Não prevalecerão contra ela, Aí Jesus, Ele continua dizendo, E fazendo, Algo, E dizendo algo poderoso, Não só para Pedro, Mas para mim, E para você, No versículo 19, Garantindo que, Eu te darei, As chaves, Do reino, Do céu, É evidente, Que a chave, Ela serve, Para abrir uma porta, Sim ou não? Ela precisa, Abrir uma coisa, E quando nós, Olhamos para o texto, Sagrado, E podemos identificar, Que quem é a porta, Do céu? É Jesus, Jesus disse, Eu sou a porta, Tanto que, Outra conversa, Que Jesus estava tendo, Com seus discípulos, O texto da Bíblia diz, Lá no Evangelho 2, Escreveu João, No capítulo 14, Jesus dizendo aos discípulos, Oh, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, Também credes em mim, Porque na casa do meu pai, Há muitas moradas, Se não for assim, Eu não vos teria dito, Que eu vou, Preparar lugar, Virei outra vez, Um dos discípulos, Perguntou, Mas Senhor, Nós não sabemos o caminho, Para onde, Você vai, Jesus diz, Eu sou o caminho, Eu sou a verdade, Eu sou a vida, E João, No Evangelho, No capítulo 10, Versículo de número 9, Jesus diz, Eu sou a porta, Se alguém, Entrar por mim, Salvar-se-á, E entrará, E sairá, E achará, Pastagens, Se há uma morada no céu, Para nós, Se Jesus, Ele é a porta, E se nós entendemos, Que o verdadeiro avivamento, Não é da terra para o céu, Mas é do céu para a terra, Então eu entendo, Que se Deus me deu, Algumas chaves, Para abrir a porta, Para que verdadeiramente, O reino de Deus, O avivamento dele, Seja estabelecido na terra, Porque até quando Jesus, Ele ensina os seus discípulos, A orar, Ele começa dizendo, Oh, Quando vocês orarem, Vocês vão orar assim, É famoso, Pai nosso, Que estás no céu, Santificado, Seja o teu nome, Venha a nós o quê? O teu? Reino, Jesus estava falando, Ei, Vocês vão ter propriedade, Terão chaves, Para abrir esta porta, Para que o reino de Deus, Seja estabelecido aqui na terra, Então o que eu consigo entender, Que aquele que busca, Um avivamento verdadeiro, Da parte de Deus, Ele busca em Deus, Chaves, Para abrir esta porta do céu, Para que o avivamento do céu, Desça sobre a terra, E para que nós possamos, Ser agentes de Deus, Aonde quer que nós fomos, A primeira palavra profética, Que eu libero aqui, Se você quer pegar essa palavra, Já levanta a tua mão, E toma posse, Sabe qual é? Que Deus está entregando, Chave para você, Para que o avivamento, Verdadeiro, Seja através da tua vida, Vai acontecer milagre, Na tua casa, Na tua família, Coisas novas de Deus, Vão acontecer, Se você acredita, Dá um glória para Jesus, Exalta Ele nesta noite, Porque é verdade, Deus vai, Nos entregar, Algumas chaves, Só que, Orando a Deus, E vendo, E estudando, A palavra, E Deus ministrando, No nosso coração, Nós irmãos, Não podemos viver, Só de palavras, Mas nós precisamos, Também ter atitudes, É importante, Reiterar, Que a nossa, Caminhada cristã, Será de sucesso, Quando nós, Verdadeiramente, Buscarmos, Esta chave, Para que o avivamento, De Deus, Desça sobre nós, E eu quero, Compartilhar com vocês, Aqui nesta noite, Uma dessas chaves, Que se você usar, Se prepare, Meu irmão, Que a manifestação, O avivamento, De Deus, A glória de Deus, Vai ser escancarada, Sobre a tua vida, Uma dessas chaves, Que nós podemos entender, Segundo o texto da vida, Bíblia Sagrada, Para abrir, A porta do céu, Para que o reino de Deus, O avivamento, Desça, Sobre nós, O avivamento, Diretamente do céu, Sobre nós, É esta que eu quero, Compartilhar com você, Repita comigo, Obediência, A obediência, Ela é uma chave, Importantíssima, Obediência, Nada mais é, Do que submeter-se, A vontade, De outro, No caso, Nós que servimos, Ao Deus, Através, Da vinda de Jesus Cristo, Nós obedecemos, Aquilo que Jesus, Nos ensinou, Nós se submetemos, A vontade, De Deus, A vontade, Do nosso mestre, Jesus Cristo, Porque quando há, Essa submissão, Essa obediência, Nós estamos, Usando esta chave, Que abre o céu, E o avivamento, Desce sobre a nossa vida, Quando você, Usa exemplos, Da Bíblia Sagrada, Para homens, Que deixaram, A chave, Da obediência, De lado, E por isso, Pagar um alto preço, Eu vou lá, Para o primeiro livro, Do profeta Samuel, No capítulo, De número 15, E eu começo, A olhar a história, De Saú, O rei Saú, Ele começa, Segundo a vontade, Do mestre, De Deus, O seu ministério, E a Bíblia, Diz que, Para o profeta Samuel, Ele fala, A Saú, Para que ele, Ferisse, A Malek, Que ele destruísse, Totalmente, Tudo, O que ele pudesse, Ou que estivesse, Ao alcance dele, Saú, Ele não ouve, A voz de Deus, E não obedece, Não se submete, A vontade de Deus, A partir do momento, Que Saú, Ele deixa, De se submeter, A vontade de Deus, O Espírito de Deus, Já não é mais, Com ele, Há muitas pessoas, Que por falta, Da obediência, Estão deixando, De ter esta chave, Poderosa, De abrir, O reino de Deus, Para que o avivamento, Desça, Sobre as nossas vidas, Saú, Ele sai, Da direção, A Bíblia diz, Que Saú, Ele vai lá, Ele fere, Os Amalequitas, Só que a Bíblia diz, Lá em 1 Samuel, Capítulo 15, No versículo 9, Que Saú, E o povo, Pouparam a Agague, E o melhor, Das ovelhas, E das vacas, Segundo a ordem, E aos cordeiros, E ao melhor, Que havia, E não quiseram, Destruir totalmente, Porém, Toda casa, Viu e desprezível, Destruíram totalmente, Quando Saú, Deixou, De obedecer, A voz de Deus, Nós sabemos, Que lhe custou, Muito caro, Muito caro, Você vê, Que a liderança, Era a de Saú, Mas a Bíblia diz, Que, Saú e o povo, Eles juntos, Pouparam, Agague, Os cordeiros, As coisas todas, Só que, Quando eu olho para o texto, Eu fico, Perplexo, Porquê meu irmão? Porquê Saú, Ele fala para Samuel, Dizendo o seguinte, Ó, Lá no versículo, De número 15, E disse Saú, De Amalek, As trouxeram, Porque o povo, Poupou, O melhor, Das ovelhas, Saú, Ele atribui, A falta de obediência dele, Ao povo, E fato é, Que muitas vezes, Quando nós saímos, Da direção de Deus, Nós queremos, Colocar a culpa, Da nossa atitude, No próximo, Ah, O culpado é o pastor, O culpado é o obreiro, O culpado é a obreira, O culpado é fulano de tal, E Deus está falando, Ei, Você tem a chave na mão, E se você usar esta chave, Eu vou te abençoar, Mas se você não usar, Não tem como, Culpar a outra pessoa, Fala para a pessoa, Que está do teu lado aí, Aquilo que Deus te deu, É responsabilidade tua, Fala para a pessoa, Para de culpar os outros, E começa a obedecer, A voz de Deus, Sabe porquê? Se você obedecer, A voz de Deus, Você tem esta chave, Para abrir o céu, E o avivamento, Vai descer sobre você, Muitas vezes, Você está falando, Mas pastor, Eu estou indo para a igreja, É por causa disso, Eu não estou sentindo, Nada na igreja, Ah pastor, Eu não sinto mais, A presença de Deus, Eu não consigo sentir mais nada, É porque, Não é a culpa de ninguém, Não é culpa da igreja, Não é culpa de Deus, Não é culpa do pastor, Não é culpa da equipe pastoral, É você que precisa, Obedecer a voz de Deus, Para que esta chave, Seja usada irmãos, Quando eu, Me submeto, A vontade de Deus, Eu deixo, As práticas erradas, Como eu quero, Um avivamento, Verdadeiro, Se as minhas, Práticas, Elas ainda, Permanecem, Como antes, Como eu quero, Vamos ser, Práticos e claros aqui, Como eu quero, Ter um verdadeiro, Avivamento de Deus, Na minha vida, Se ainda na rua, Quando passa, Uma mulher, Eu quase quebro, Meu pescoço, Como eu quero, Ter um verdadeiro, Avivamento, Que quando alguém, Vem falar de uma pessoa, Para mim, Eu ainda ajudo, E coloco lenha, No fogo, Para falar mais ainda, Como que eu quero, Um verdadeiro, Avivamento, Se eu desvirtuo, Os meus caminhos, Da vontade de Deus, E Deus está falando, Eu te entreguei chave, Se você, Obedecer, A minha vontade, Eu vou te usar, Na terra, O avivamento, O verdadeiro, Vai descer, Sobre a tua vida, E coisas novas, Vão acontecer, Fala para o maior, Que está do teu lado, É melhor obedecer, Do que sacrificar, É melhor obedecer, Do que sacrificar, A gente tem que parar, A gente tem que parar, De colocar a culpa em tudo, Em todos, E olhar para nós, Fazer uma, Uma experiência, Examinar-se a si mesmo, E falar, Deus, O que, Eu preciso melhorar, Para te obedecer, Porque, Eu não quero ficar, Na condição, Que eu estou hoje, Mas eu quero, Que o teu poder, Se aperfeiçoe, Na minha vida, Para que aonde eu for, A glória de Deus, Seja manifesta, E eu quero profetizar, Aqui nesta noite, Para você que está, Nesta conferência de avivamento, Se prepare, Fala para a pessoa, Que está do teu lado, Fala, Se prepare, Porque Deus, Vai te usar, O Espírito Santo, Fala no meu coração, Que há pessoas, Que estão aqui dentro, Não está fora não, Está aqui dentro, Está dizendo, Não Deus, Para mim está bom, Do jeito que está, Estou indo para a igreja, Estou dizimando, Para mim está muito bom, Deus está falando, Não, Eu tenho mais, Para a tua vida, Eu vou te usar, Eu vou te usar, Eu vou te usar, Eu vou te usar, Se você acredita nisso, Levanta a tua mão, E diz assim, Eis-me aqui Senhor, Usa minha mi, Usa minha mi, Porque enquanto, Você está dizendo isso, Você está, Afirmando diante de Deus, Eu vou obedecer, A tua palavra, Eu vou andar, Segundo a tua vontade, E porquê, Eu quero dizer isso, Porque quando, Nós se submetemos, A vontade de Deus, Os milagres, O verdadeiro, Avivamento, Acontece na nossa vida, Jesus, Ele é um exemplo, Prático disso, Quando eles ensinam, E os seus discípulos, A orar, Dizendo, Que vem o reino de Deus, Aqui na terra, Ah, Nós olhamos, Para a pessoa de Jesus, Jesus chegava, Adiante, E via um cego, Clamando, Filho de Davi, Tem misericórdia de mim, Jesus falava, Chegou a hora, Do avivamento, Sair do céu, E chegar na terra, Manda chamar, Esse cego, Aqui diante de mim, O que você quer que eu faça, Eu quero ver, Então veja, A tua fé te salvou, Ei meu irmão, A gente olha, Aquela história de Naim, Jesus a caminho de Naim, Descendo de Carfarna 1, Até Naim, Aquela mulher viúva, Enterrando o próprio filho, Jesus olha para ela, E fala, Mulher não chores, Não chores, Não chores, Talvez aquela mulher disse, Mas quem é o senhor? O senhor não sabe, Que eu estou nesse luto tremendo, Sou viúva, E o meu filho vai ser enterrado, Jesus olha para ela, Não chores, Mulher, Ele toca no esquife, E fala, Jovem, A ti te digo, Levanta-te, E aquele jovem levantou, E começou a falar com Jesus, Oh glória, Se é para Jesus, Aplauda ele, Aplauda ele, Quando você obedece a voz de Deus, Quando você se submete a vontade de Deus, O avivamento que está no céu, Começa a ser manifesto na terra, Por isso que eu creio, Que depois dessa conferência, Dom de cura, Está sendo distribuído, No meio da igreja, Repara, Eu não falo isso, Para te alegrar não, É porque o Espírito de Deus, Deus autoriza, Eu proferir essas palavras, Neste santo altar, Deus vai começar a te incomodar, Para você ir no hospital, Tu vai entrar no hospital, Vai começar a visitar, Vai ter gente que vai ser levantada, Daquela cama, Não para a tua glória, Mas para a glória de Deus, Porque o avivamento de Deus, Desceu no céu, Sobre a tua vida, Mas fala por mão, Que a doutorada é necessária, Obedecer irmão, Precisa se submeter, A vontade de Deus, Então o que você pode falar, Pastor, Qual é a prática, Que eu posso tirar, Como mudança, De vida, Repita comigo, Eu preciso, Estar disposto, A ouvir, E além de estar disposto, A ouvir a voz de Deus, Não é só estar disposto, Repita comigo, Eu também tenho, Que estar disposto, A obedecer, Quando você obedece, Você pega, Essa chave, Que abre o reino de Deus, Na terra, E fala, Deus, Eu estou pronto, Para que o teu avivamento, Seja real, Na minha vida, Porque quando o avivamento de Deus, O Espírito de Deus, Nos toma, Nós estamos fortalecidos, Para lutar cara a cara, Com o pecado, Quando o Espírito de Deus, Nos toma, Nós não estamos dispostos, A fazer a vontade, Da carne, Nem de Satanás, Mas estamos com o coração, Totalmente aberto, Para fazer a vontade, De Deus, Aí deixa eu perguntar, Aqui nesta noite, Na catedral, Na catedral metodista, De Petrópolis, Quantos estão aqui, Que estão dispostos, A fazer a vontade, De Deus, Então pega na mão, Desse irmão aí, E fala para ele, Se prepare, Que o avivamento de Deus, Vai chegar hoje, Na tua vida, Você entendeu o que você falou, Para essa pessoa, Porque parece que você não entendeu, Não, Você só está repetindo, É para você já ser profético, Onde você está aí, Que você vai ver, Já Deus fazendo alguma coisa, Fala assim, Prepare, Porque o avivamento de Deus, Chega hoje, Chega hoje, Chega hoje, Sobre a tua vida, Chega hoje, Sobre a tua casa, Chega hoje, Sobre a tua família, O avivamento de Deus, Chegará, Chegará, E se você quer esse avivamento, Já vai ficando de pé, Meu irmão, Já vai ficando de pé, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Deixa queimar, Espírito da verdade, Oh, Espírito da verdade, Existe um fogo, Serrado em meu pé, Que não me dá descanso, Eu não tenho descanso, Você que está disposto, A obedecer, E receber essa chave, Para abrir o reino do céu, Vem diante do altar, Eu quero liberar aqui, Uma unção profética, Uma unção profética, Deus vai, Fazer algo grande, Na tua vida, Deus vai fazer, Algo maravilhoso, Na tua vida, A presença de Deus, Está forte neste lugar, Ouvir o meu Senhor, Bater a porta, E o meu coração queimou, Ouvir o meu Senhor, Bater a porta, E o meu coração, Ouvir o meu Senhor, E o meu coração, Bater a porta, E o meu coração, E o meu coração, Tchau, tchau.